Está fumando Está passando, se está parecendo Agora, está uma grande boa É uma grande grande, é uma grande grande, é uma grande boa Vem cá, não tem? e eu vou ficar falando só de uma olhada para o vídeo da agulha O que é que está aqui? É isso aí que vai mais fácil de saber, eu tava muito fiat Cadê ela? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Vê o cara. Tem que ser verigiado, tá? Tá bom? Tem que ser verigiado. Tem que ser verigiado. É só a presa. E aqui tudo bem. Tem que estar com o seu.